Olá, tudo bem? Fala para vocês Milton Balov. Eu não sei vocês, mas hoje eu estou empolgado. Eu estou muito empolgado com a forma de ganhar dinheiro que vais aprender hoje. Não se esquece de curtir o canal, curtir o vídeo, inscreve-se, isso ajuda muito. Vamos embora. Eu descobri recentemente uma forma de ganhar até 50 dólares em um dia. Não estou a brincar, em um dia. Vamos ao vídeo. Conheça esta plataforma que já pagou milhões de pessoas. Milhões. A Swagbucks, vocês que entendem inglês melhor do que eu, vão saber como pronunciar. Quando chegar nessa plataforma, ele já diz, ponha cashback no seu bolso. Põe a cashback. E hoje eu vou mostrar que é possível ganhar até 50 dólares. Vamos embora. Inscreva-se. Tu tens que meter aqui o teu e-mail, tu tens que meter a senha, inscrever-se. Eu já não vou me focar no processo de inscrição, que é muito simples. É como abrir uma conta no Facebook. Muito simples. Tu podes até logar com o teu Facebook ou logar com a conta Google que você tem. É muito simples. Para nos facilitar, eu já criei uma conta. Eu vou entrar nessa conta e mostrar como é que a plataforma funciona. Vamos embora. Essa plataforma, como eu disse, é muito simples. Tu podes ganhar dinheiro vendo vídeos. Tu podes ganhar dinheiro instalando aplicações. Podes ganhar dinheiro jogando. Existem inúmeras possibilidades. E ele tem uma parceria muito forte com empresas grandes de renome. Vamos embora. Eu vou mostrar, olha. Eu tenho aqui, no canto superior direito, sete SBs. Sete SBs. O que são SBs? SBs são como pontos. E tu podes trocar esses pontos com dólares. Vamos na prática. Tudo o que vocês veem aqui é formas de ganhar dinheiro. Tudo o que vocês veem aqui é forma de ganhar dinheiro. Existem formas comprando produtos. Existem formas que você não precisa aplicar nada. E eu vou mostrar essas fontes. E eu vou mostrar essas fontes. Eu já testei algumas. Vamos lá. No OfferToro. Note e veja como é fácil ganhar dinheiro aqui. O que é que ele diz? No OfferToro, ele tem para mobile, tem para desktop. O que é que tu tens que fazer? O que é que tu tens que fazer? Vais no teu mobile, instala essas aplicações. Note, essa aplicação são 74 SBs. Esta aplicação são 74, esta para iOS são 975 SBs. Esta, estás a ver? Esta para Android 610 SBs. Não é simples. Entraste aí no teu telefone, entraste na plataforma, baixaste os aplicativos que ele te dá e você ganha isso. Vamos lá. Aqui, tu podes colocar o QR do teu telefone. Eu estou a usar o telefone para filmar, então vai ficar difícil. Mas vocês entenderam, não é? Vamos para desktop. Olha. Se instalar isso, tu ganhas 7. Se instalar isso, tu ganhas 3. SBs, entende? Simples assim. O mesmo acontece com outras plataformas. Eu vou entrar aqui. Mestre, né? Como é que você ganha com esta aqui? Inúmeras possibilidades. Note, tu podes ganhar dinheiro. Aqui, instalando aplicações, tu podes ganhar dinheiro. Vendo vídeos. 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 Começas a ganhar. Começas a ganhar. Começas a ganhar. Simples e fácil. Você pode ganhar muito, mas muito mesmo mobile. Como eu disse, pode selecionar o tipo Android. E se tiveres a fazer do teu telefone melhor. Tem muitas aplicações mobiles com muitos pontos. Olha aqui. Olha aqui. 200 e tal. Olha aqui. Instalas essas aplicações e ganhas dinheiro com isso. Vai começar a ganhar ou não? Eu acho que deu para entender a interface e a coisa. E como é que você troca esses SBs por dólares ou euros? Simples. Aqui, trocar. Início de trocas. Tu podes trocar por todas essas plataformas. Olha aqui. A Payoneer. Podes trocar por cinco. Quer dizer, se tiveres 5200 SBs, Podes trocar por 52 dólares. Entendeu? Tu podes trocar pela... Tu podes trocar até, inclusive, pelo PayPal. Temos aqui o PayPal. Olha. Se reunires 1000 SBs. Nós vimos aplicações que valiam 200 e tal SBs. Só instalando. Imagine instalando cinco aplicações daquelas. Tu já tens 1000 SBs. Cinco aplicações. Instalaste no teu telefone. E já tens 1000 SBs. Equivalente a 10 dólares. 10 dólares. Só por instalar cinco aplicações. É fácil. Comece hoje. Tu podes trocar esses 1000 SBs por 10 dólares. 2500 SBs por 25 dólares. Simples assim. Comece hoje mesmo. Não tem desculpa para não ganhares dinheiro online. Comece a trabalhar hoje e ganha pelo teu PayPal, Payoneer e muitas outras possibilidades. Infelizmente, para todos que perguntam, não tem possibilidade de transferir para contas nacionais isso em Angola. Mas tu podes transferir para o PayPal, transferwise por Payoneer e quem não tiver nenhuma dessas contas pode solicitar aqui o canal. Nós fizemos a abertura dessas contas para vocês. E quem já está a trabalhar, pode trabalhar na plataforma sim. E quando tiveres os teus ganhos, pode mandar pelo nosso Paypal e nós... Desculpa. E nós damos em Quanzas. Eu espero muito, muito sinceramente que todos comecem a ganhar dinheiro online e hoje. Ajude o canal a crescer, se inscreva, partilhe esse vídeo e ajude mais pessoas a terem independência financeira online. Falou para vocês, Milton Balof.